Olá, professoras e professores, espero que esse vídeo lhe encontre bem. Me chamo Pedro Castelan, sou professor de História na Educação Básica, trabalho com o Fundamental 2 e o Médio. A convite da ANPU, do Portal do Bicentenário e do blog Bicentenário 2022, venho aqui sugerir algumas reflexões e propostas didáticas acerca do texto A Independência e o Protagonismo Popular, do professor Sérgio Guerra Filho, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse texto encontra-se no blog Bicentenário 2022, que junto a outros textos tem por objetivo discutir o processo de independência do Brasil e seus 200 anos de nação independente. Não custa lembrar aqui que o que cada um de nós fazemos em sala de aula, no chamado chão da escola, é um trabalho extraordinário e original, e por isso as minhas sugestões podem e devem ser reelaboradas a partir de cada contexto específico. Esse texto é um excelente material para discutirmos a independência do Brasil por uma perspectiva que nem sempre é vista pelos livros didáticos. Por ser um texto curto e sintético, mas repleto de reflexões interessantes, ele pode ser usado de diversas maneiras. O texto busca ilustrar, a partir da guerra de independência na Bahia, as múltiplas experiências vivenciadas nas diversas províncias e o protagonismo das classes populares na luta pela independência. Já de primeira, temos três tópicos fundamentais que o texto levanta como reflexão. 1. A independência do Brasil é complexa e não se limita ao grito do Ipiranga, ao famoso independência ou morte, imortalizado no quadro do Pedro Américo. 2. Não se restringe às decisões da corte do Rio de Janeiro e, fundamentalmente, não é apenas a elite branca, letrada e rica a protagonista desse processo, como muitos ainda tentam exaltar. 2. Dar visibilidade aos específicos processos de luta ao redor da América Portuguesa, como no caso da Bahia, nos ajuda a compreender e ensinar para os nossos estudantes que cada lugar do que hoje conhecemos como Brasil participou de maneira singular dessa luta, evidenciando os diversos projetos políticos em disputa, sempre em relação com o que se passava na corte do Rio de Janeiro e do outro lado do Atlântico, em Lisboa. Desta forma, deslocar o olhar para outras regiões é uma maneira de visibilizar o protagonismo das mesmas como parte fundamental desse processo. Por ser múltipla e diversa, podemos, assim, atribuir a independência, no plural, independências do Brasil. O texto ainda propõe a discussão acerca do protagonismo popular no processo de independência e, como sugere o subtítulo, uma guerra com grande participação de pobres livres, libertos e até escravizados, definir os destinos da Bahia. Aqui, cabe uma reflexão em torno da ideia, por muito tempo ventilada, que a independência do Brasil foi pacífica e, de maneira mais geral, que a história do Brasil seria uma história sem grandes guerras ou sem grandes conflitos. Não poderia ser mais enganosa essa afirmativa. Como propõe o texto do professor Sérgio Guerra Filha, a Bahia foi um dos exemplos dessa guerra de independência, que mobilizou tanto a elite insatisfeita com as relações coloniais, quanto livres pobres, escravizados, despossuídos, homens e mulheres subalternos que perceberam, nesse processo, uma possibilidade de alcançar certas demandas específicas. A gente tem aí promessas de liberdade, redução da desigualdade social, fim de impostos sobre alimentos básicos e fim do reflutamento militar forçado, fizeram com que essa população se organizasse em luta pela independência. Guerra esta, que perdurou de junho de 1822, bem antes do grito de independência, e só teve fim com a saída dos portugueses de Salvador, em 2 de julho de 1823. Essa data, por sinal, o 2 de julho, é até hoje comemorada como feriado estadual da Bahia pela luta da independência. Bem, o objetivo da minha fala é trazer um pouco das reflexões trazidas pelo texto do professor Sérgio Guerra Filho no blog do Bicentenário 2022, com o intuito de instigar, estimular a sua utilização em sala de aula. Como falei anteriormente, nosso trabalho perpassa por adaptar esses materiais ao contexto específico dos nossos alunos. Nesse caso, o texto aqui discutido pode ser utilizado de diversas maneiras. 1. Pode-se utilizá-lo como leitura introdutória para os alunos acerca do tema de independência. 2. Pode ser relacionado com o contexto atual, evidenciando qual e como é realizado o protagonismo histórico das camadas populares, como elas se organizam em relação ao poder constituído. 3. O texto também oferece detalhes sobre o cerco que se formou em torno da cidade de Salvador na Guerra da Independência. E, nesse caso, um trabalho interdisciplinar com geografia, analisando mapas cartográficos da época, pode ser interessante. 4. Outras possibilidades são atividades de fechamento do texto, buscando palavras-chave, frases de destaque para a elaboração de síntese. 5. Releituras desse texto através de intervenções artísticas podem também ser frutíferas em sala de aula. 6. Uso do texto para base de debate sobre o tema, entre outras possibilidades. Bem, professoras e professores, espero ter contribuído um pouco para instigar as reflexões e ações dentro e fora de sala de aula em torno dos debates sobre a independência do Brasil. Até a próxima. Obrigado. 7. O texto para base de debate sobre o tema, entre outras possibilidades.